Nós estamos na Avenida Costa e Silva, nós fizemos no ano passado uma denúncia aqui que se a prefeitura tivesse tapado esse buraco no início, não teria que chamar uma empresa, ela mesma poderia fazer, nada foi feito. Aí viemos aqui no final do ano e depois no começo do ano, nos 30 dias, 30 problemas, foi um dos primeiros problemas que eu denunciei. A gente vinha cobrando, a prefeitura demorou, cobramos, cobramos insistentemente e agora a obra está sendo feita. A população merece respeito. Esse buraco era um grande perigo para todos aqui e principalmente para a rua, porque ele já avançava na rua, além do quanto jogavam aqui de entulho. Mais uma vez, dentro dos 30 dias, 30 problemas, já temos algumas soluções. Essa é mais uma conquista nossa, uma vitória do nosso mandato, uma vitória do meio ambiente, uma vitória da mobilidade urbana e das pessoas que passam aqui todos os dias.